Eu confesso a vocês que o painel anterior roubou várias coisas, no bom sentido, que a gente vai abordar e colocar. Mas eu acho que é rico a gente falar de coisas que estão em voga em todas as temáticas do painel e do evento como um todo. Mas eu particularmente gostaria de me concentrar em algo que para mim é muito relevante e muito caro, que é a questão dos dados. Talvez não seja uma coincidência, pelo fato de representar a Oracle aqui na frente, a gente falar dessa temática dos dados. A apresentação está tudo certo, eu estou começando a ficar muito nervoso, porque a apresentação não entrou ainda. Mas a temática que a gente vai abordar é justamente como é que a gente transforma esses dados em ouro. Ou seja, a gente muito tem se falado, o termo em inglês, inclusive para isso é Hall Data, o dado cru, o dado bruto. E isso acabou, agora eu tenho que lembrar de pegar o negocinho que ficou aqui. Então, muito tem se falado de Big Data, muito tem se falado em Analytics. E acho que a gente se esquece um pouco de que, principalmente na área de tecnologia, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer um processo que seja evolutivo, de manutenção e garantia de não perda de valores, não perda de custos. Mas o fato concreto é que se tratando da era da internet, se tratando da era que a gente vive hoje, a gente de fato precisa de coisas optíveis para lidar com problemas novos. Essa frase é uma frase do executivo dos principais e maiores clientes hoje de Big Data da Oracle, que é um banco que, por incrível que pareça, ele fez um processo. Quando eu digo muito disruptivo e o fato de ser um banco, é porque a gente sabe Google, a gente sabe Facebook, que estão usando os dados de uma maneira completamente nova. Mas quando você pega uma indústria tradicional como um banco, e que ele destruiu praticamente toda a estrutura de dados dele, reconstruiu em uma nova abordagem, que a gente está chamando de Big Data, que é um nome super infeliz, isso é muito rico e muito válido para a era moderna. Outra coisa que é importante, 15 minutos eu não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria de falar, então vai ser grandes provocações, a gente deixa aí em aberto, para a gente poder discutir aí na temática do painel. Eu juro que eu ensaiei cantar essa musiquinha, porque quando a gente está tratando de ouro, os alquimistas estão chegando. E Jorge Benjol colocou isso muito bem, que o fato de transformar dados em ouro, ou dado bruto em ouro, envolve aí o que a gente chama de uma certa alquimia, que antigamente o pessoal falava da pedra filosofal. Outro ponto que é relevante, que muito sem citado aqui, é a questão do cidadão e dos governos, ou seja, a gente não vai, enquanto governo, e eu me incluo nessa, como cidadão, atender e conseguir dar vazão a todas essas demandas, que muito bem foi falado aqui para o meu amigo do HP e pelo meu colega do Banco Central, do que tange atender todas essas demandas. E a forma como o governo tem se completado e como ele tem conduzido e induzido essas soluções é que a gente precisa repensar. Então, se falando em economia dos dados, tem um termo que nos Estados Unidos ficou conhecido como uberização, uberizado, não se torne uberizado. Então, fica uma dica, governo, cuidado, não se torne uberizado. Porque o fato é o seguinte, a gente está caminhando para um cenário de disruptividade e uso de dados em larga escala. Então, por exemplo, a gente tem situações reais hoje, de tribunais, onde escritórios de advocacia estão usando os dados para identificar comportamentos juízes, por exemplo, quais são mais favoráveis ou não. E você imagina isso do lado da justiça brasileira, se a gente não estiver preparado, por exemplo, para lidar com situações como essa. Então, os dados, a gente brinca aí, tem três grandes leis que a gente pode explorar e brincar bastante. A primeira delas é que dados vêm da atividade. Então, se eu estou falando do Ministério do Trabalho, eu estou falando de vaga de emprego, eu estou falando de oferta de trabalho, eu estou falando de renda. Então, esses dados estão aí? Estão disponíveis? Quando eu digo disponíveis, estão libertados para uso? Ou eles estão, eu brinco, estão presos nos sistemas transnacionais, que ninguém consegue tirar esse dado de lá? É uma discussão que vem e volta sempre. Então, o dado vem da atividade. Aí a pergunta que fica é, você tem todos os dados? Você gostaria de ter mais dados para poder fazer o trabalho devido do órgão, da cultura, da empresa? Outro ponto relevante. Dados têm a gerar mais dados. E aí é onde surge a mágica que a gente chama do Big Data. E em conjunto com o Open Data. Ou seja, quando o dado está livre e aberto, isso é uma coisa que a gente, na cultura nacional, que a gente falou de dados abertos, a gente ficou preso ao debate da transparência. E é muito mais do que transparência. Está certo? E é isso que é uma das coisas que a gente quer pontuar aqui com vocês. E, por fim, não dá mais para tratar os dados de uma maneira pontual, ad hoc, especificamente para resolver uma dinâmica específica ou um ponto específico. Os dados são inerentes. A gente está falando de data driven, a gente está falando de empresas da informação, a gente está falando da era das ideias. Não dá para a gente, toda vez que precisar de ter uma nova ideia, ou precisar de um dado para formular uma política pública, a gente esperar um tempo enorme para poder acessar ou brincar com esses dados. E, assim, é inerente que a natureza é composto de dados. A única coisa que está mudando agora é que a gente está criando um mecanismo para poder cada vez mais... Eu também estou nervoso, viu, Jorge? Mas o fato é que a natureza é não estruturada. Está certo? Os dados são de forma não estruturada. Mas Big Data não se trata de dados não estruturados. Esse é outro grande equipe que ficou, não, o dado é não estruturado. É uma nova forma de lidar com os dados. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. Uma coisa que é inerente, e essa reportagem da Economist deixa isso muito patente no final do ano passado, que ela dizia assim, é uma revolução que está apenas começando, mas vai ser muito maior do que a gente imagina. Aí eu brinco assim, é o Adriano que está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo, eu gosto desse slide assim, porque eu sempre, mas não sou eu que digo isso. Isso aí foi um evento em 2013, e aí tem muita gente do governo aqui, muita gente participa do Open Government Partnership, do qual o Brasil foi uma das lideranças. Em 2013, esse senhor aí, que eu não sabia quem era na ocasião, que ele é o fundador da web, ele disse uma frase que me marcou muito, ele disse assim, e essa foto foi tirada no momento que ele disse essa frase, o que a web foi para os últimos 20 anos, é o que os dados abertos serão para os próximos 20. Então a gente está diante de um cenário, e bem paulatinamente, bem objetivamente falando, de tudo que a gente está falando, de ideias, de IoT, o fato concreto é que o que a web representa para a gente hoje, todas as possibilidades, essas evoluções que foram trazidas na mobilidade, fora da mobilidade, com a web, o cara que inventou está dizendo que vai ter mais uma, não sou eu. Então a gente está preparado para ela? Ou seja, a gente está preparado para poder dar agilidade ao teste, avaliação de ideias, prototipar ideias rápido, o governo está preparado para um laboratório de inovação, inovação aberta, que é o que a gente está falando aqui, o nosso colega do Banco Central convidou, a gente está preparado para discutir isso, abrir essas informações, isso aqui é um mapa de várias iniciativas de inovação dentro dos governos, ela já está desatualizada. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos várias, TCU tem o seu laboratório de inovação, o MIPOC está começando a construir, o fato é que é irreversível esse processo mais, e nós como parceiros de governos, nós como cidadãos, nós como empresas, precisamos estar aptos a poder discutir isso. Eu estou falando de dinheiro, lembra que eu falei no início que a gente ia transformar a dada em ouro? Esse é um relatório na Mar 15, igual esse relatório tem outros quatro, o pessoal da Capgemini estava aqui, a Capgemini também fez um relatório similar. Quantos de dinheiro nós estamos falando? A gente está falando só na economia americana de 5,8 trilhões de dólares por ano, pelo fato de libertar os dados. Eu brinco o seguinte, se na economia americana, que já existe naturalmente, pela penetração digital, pela penetração da tecnologia, um uso maior desses dados, você imagina o que é o gap que a gente está falando para as outras oito maiores economias do mundo. Está certo? Esse relatório é rico, especificamente esse aqui, porque ele vai dizendo o como. Ou seja, como é que eu tiro o valor então? Como é que eu liberto todo esse valor dos dados? E passa naturalmente por esse uso maior dos dados. Como eu falei, são vários relatórios, esse outro é muito rico, porque trata especificamente do G20, das economias do G20. E o patente é o seguinte, são 13 trilhões de dólares em cinco anos. é um aumento de 1,1 do PIB dos países do G20, só libertando os dados. Quando eu digo só libertar os dados, a gente está falando de coisas, das inovações que surgem a partir daí, como o próprio Mazone colocou antes, no painel anterior, o Rodrigo também. Está certo? Eu parte da inovação que é gerada, eu parte da linha de governo como plataforma, ou seja, o governo que não é mais ele, ele é a solução de todos os problemas, ele é uma grande plataforma, onde é capaz de lançar novos serviços, e novos usos. Gente, eu falo, quando fico nervoso, eu falo rápido, esqueci de avisar. Como eu falei, é muito mais do que só a luta da corrupção, é muito mais do que só a transparência, que muitas vezes a gente colocou como o cerne do dados abertos. E tem que ir. Então, temos dados da Câmara, e lembra que eu falei que isso volta como dado? Eu estou falando de soluções que foram desenvolvidas por terceiros, usando a API da Câmara dos Deputados, por exemplo, onde o deputado agora, onde ele fala, ele pode saber se o projeto dele é aderente ou não, com um aplicativo como esse aí, que é o Política de Boteco, por exemplo. E aí o hackathon dos dados da educação, eu estou falando no México, de identificação de fraude, simplesmente analisando contratação de professor. Isso aí representava 20 milhões de dólares por mês, no município do México, no caso, na cidade do México. Eu estou falando de 200 milhões de expressões médicas no SUS britânico. E a gente achando aqui que às vezes só o médico brasileiro é que ele tende a descrever medicamento de um fabricante ou outro. Isso é economia simplesmente porque o dado das expressões foram abertas. Eu estou falando de aplicativos que estão surgindo, os médicos ficam apavorados com isso. Que estão identificando justamente doenças e indicando o melhor local para ele atender, onde ele ser atendido, qual a distância do ponto que ele está. Tudo com dados de saúde, monitoramento de saúde. Isso é um coisa que está surgindo no mundo afora. Vem de atacar de energia. E aí vai. A ideia é a gente passar por todas exaustivamente. Mas eu prometi para vocês que eu ia mostrar a pedra filosofal, não foi isso? Não é isso a conversa. Então, em todas as definições eu acho que de Big Data, aqui eu acho que mais interessante e rica é essa aqui. Tirando toda aquela dos Vs, quatro Vs, cinco Vs, validade, volume, valor, velocidade, eu acho que essa do professor de Berkeley é muito rica. Big Data é todo e qualquer dado que é caro demais para tirar valor. Então, um dado que você não está usando, ontem a gente teve uma discussão interessante com os amigos que estão ali no fundo, que falam assim, o pessoal tem dito que o Big Data de todos os dados que eu reuni só vai usar 20%. Olha, 20% ou 30%, se você está usando que já é muita coisa dentro do teu negócio, nós estamos falando de economia, evitar desperdício e entrar novas fontes de renda, que já é um impacto muito grande. Agora, vamos mais além. Se esses outros 70%, 80% do dado que você não vai usar ou não está em uso ou não está em voga para você no seu negócio especificamente, se você abre esse dado? Se você reumere esse dado de alguma forma? Se você é uma empresa, se você quer cobrar pelo acesso à API a esse dado, por exemplo. A gente teve uma discussão recente com os Correios. Quantos dados os Correios têm de tempo de entrega de SEDEX? Para o Correio, às vezes, é só o dado de tempo de entrega. Para um cara da NTT, por exemplo, agência de transporte, isso pode ser um modal, eu posso entender como é que está a qualidade das rodovias brasileiras, por exemplo, a partir de uma análise de SEDEX. Só que, por exemplo, os Correios, às vezes, não eram ricos. Está certo? E assim por diante. A gente partiu de uma realidade, então, de um mundo estático, ou seja, onde dependia de um modelamento de dados e tabelas ao mundo onde eu simplifiquei isso. Isso foi a grande quebra de tecnologia que está inerente a essa questão dos dados. E, mais uma vez, a gente, às vezes, não dá o devido valor porque tem sempre essa coisa de ah, não, é um processo evolucional, isso é uma evoluação do BI, é uma evolução da inteligência. Não, não, não. Deixa eu te falar, nós estamos de fã de uma queda de paradigma. E não é à toa que empresas que criaram isso, como a Google, o Facebook, são os grandes usuários de dados. Na verdade, eles não eram empresas de tecnologia, são usuários de dados. E, por usarem os dados, precisavam de uma tecnologia nova. Então, para fechar aqui, que máquina de dado é essa? Ela envolve uma série de tecnologias novas, ela envolve uma abordagem diferente dos dados, eu preciso tirar esse valor dos dados, de todos eles, e gerar insights rápidos, e devolver isso para a sociedade de alguma maneira. Imagina você poder fazer isso em um ambiente de nuvem, jogar todos os dados em um ambiente de nuvem, e abrir esses dados lá mesmo na nuvem, em se tratando de dados públicos, por exemplo. E aqui não é interessante a gente passar, mas é uma ideia de se isso é possível, é fato, está feito, está realizado, é simples, tem cara. Quando a gente fala de Hadoop, fala de Big Data, a gente pensa, não, é codificação, isso é uma série de complicados, não é para mim. Não, mas isso tem cara, isso tem valor e está aberto. Gente, é isso, desculpe pela velocidade, desculpe pelo... E o Jorge Bem vai ficar para a próxima. Obrigado.